Nunca pensarei, depois de tanta amizade, que ficasse tanta maldade, escondida no teu peito. Nunca pensei, mas que o dia há de chegar, e por sempre a apagar, o tanto mal que me fez feliz. Dá tempo ao tempo, digo, rie enquanto tem vontade, talvez o dia há de chegar, não deixe-me assim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa, e eu não perdi a esperança de te ver chorar contigo. Pouco me importa, o que dizes, o que pensas, nem faço caso às outras que vives fazendo atuais. Tenho a certeza, que esse teu risco acredito, Há de um dia ser vencido, porque o tempo não perdoa. Dá tempo ao tempo, rie enquanto tem vontade, que o tempo corre e não cansa, e eu não perdi a esperança de te ver chorar contigo. O tempo corre e não cansa, e eu não perdi a esperança de te ver chorar contigo. E eu não perdi a esperança de te ver chorar contigo. Bravo! Tchau, tchau! Tchau, tchau.